E ainda nesse vídeo, rapaziada... Você é doente, mano? Oi, oi. Você é doente? Quê? Você é doente? O quê, cara? Você é doente? Doente o quê, cara? Você é doente o quê, cara? Você é doente, moleque? Doente o quê, cara? Você é doente, moleque? Doente o quê? Você é doente, moleque? Você é doente, moleque? Visão Tropinha, tô passando aqui no começo desse vídeo. E sim, mano, mais um vídeo da série de cheatados. Mano, tava muito bom, tava muito bom, tava pegando fogo. Eu sei que vocês tão gostando. Rapaziada, deixa o likezão nesse vídeo. E, mano, o caso de hoje foi muito engraçado. Bora pro vídeo. Hoje eu só confio nos meus irmãos. Ixi, a galera da Inlock. Inlock? Tudo inlocado, as miras? Tropa da 2X. Tropa da 2X, a lock baixo de cria. King of the apostado. Mumu FF ali, Weed? Aonde? Olha lá, o primeiro. Eu sou a ninja. O Weed, pode ser o Mumu mesmo, viu? Pode, viado. É o Mumu mesmo, viado. Rapaziada, pra quem não sabe quem é o Mumu, é o player citado nesse vídeo aqui, ó. Vai tá aí na tela. Eu vou tá deixando o link na descrição. Caso você queira acompanhar a primeira parte desse vídeo, rapaziada. Oi? Cadê ele? É o Mumu que ele tava postando no Insta pra ir... Chamando dois caras pra ir contra a loja. Quem é esse aí, Weed? E aí, Weed? Como é que vai fazer? É ele? Ele acabou de tirar a descrição. Acabou de tirar a descrição, viado. Tirou é ele, então. Acabou de tirar a descrição, viado. Acabou de tirar a descrição, viado. É o Weed. O Weed, pega a visão. Vamos jogar. Nós sabemos que ele é cheatado. Ô, Mumu, ô, Mumu, fala aí, Mumu. Fala aí, Mumuzinho. Ô, ô, Weed, não se preocupa não. Tô limpo. Tá limpo, ô, Mumu. Ah, os caras querem filtrar a máquina de qualquer jeito. Ô, Mumu, quem é que pagou esse apostado aí? Quem é que pagou esse apostado aí, texera? Pagado, deixa eu falar. Quem é que pagou esse apostado aí, texera? Tudo nóis, tudo nóis. Oi, o SAP. O Instagram aqui é SAP. Ó. Não, calma, por que de graça? Ó, não, não, calmou, calmou. Eu vou, eu vou, eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. O Weed não. O quê? Calma, Weed, não dá gol, não. Eu vou jogar. O Weed não vai te matar, caralho. Já, já foi todo mundo. Vou nem querer jogar essa, viado. Vou querer ter lá. Ó, eu conversei com esse Mumu, tá ligado? Falei pra ele parar de usar hacks. Ele que vai parar. Viado, pode. Por que que você tá jogando com o Mumu, mano? Ele me chamou e pagou a minha parte, cara. Mas ele falou que tá ligado, já. Tipo, eu sou amigo dele, mas ele falou que vai jogar ali. Por isso que eu tô jogando com ele, entendeu? Ei, vamos, vamos. E mesmo se eles ganharem, eu não pago, não. O dinheiro é meu. Pra vocês entenderem certinho, esse player que o Weed está telando agora é o player que usava hack. Falei, imagina. Jogando, hein, Weed. Jogando, hein, vem. Falei, 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 falei. Ah, Mac, mas tem um aqui, mano. Ah, ele deu uns cabos aqui nos seis, mas ele joga bem. Ele tá puro. Ele tá puro. Por enquanto tá puro. Por enquanto tá puro. Não tela só ele, então. Não tela só ele, então. Não, não, ele tá telando só ele mesmo. A questão não é essa, tropa. Ele, ele não é, ele é hack. Ele foi, ele usou hack, usou esse filha da égua. Só que ele joga muito, mano. Ele joga bem, mano, esse moleque. Tá ligado? Só que ele cagou, mano. Ele vaciou pra carreira dele. Mano, mas é, ó, é um cara, mano. É um cara que nunca mais, nunca, mano. É um cara que nunca mais vai poder ter contrato com plataforma nenhuma. É um cara que não vai ter contrato com o Garena. Não vai ter nada, fiado, tá ligado? É, eu não entendi o benefício que você tá vendo, Cauê nele. Ah, é diferente, mano. Usa hack, então, Cauê. No CSGO, cara, se tu usar hack, velho, tu nunca mais entras, nem competir no que tu joga, mano. Nem qualquer coisa, velho. Tem que comprar outra conta pra jogar. Porque, tipo assim, ele é... Ah, entendi, entendi o que você quis dizer. Você tá falando que, então, é porque ele usa hack, é só ele comprar outra conta e jogar, certo? É, é, exato, exato. E também ele tem a hack. Olha lá, vai lá ver o Instagram dele que me vê se não veio o seguidor pra caralho. Vai lá ver. Tuvido que não. Você acha que ele é meu seguidor? Lógico. Rapaziada, realmente, como vocês viram aí, o Mumu não tava de hack. Mas um parceiro do time dele tava, rapaziada. Se liga agora, mano. O Mumu não tá de hack. Ele falou que ia matar. Os caras tão falando que o JV tá cheatado, mano. Pode ser, né, ele? Pra tirar o dedo da reta que passou pro amigo. Tamo junto, Lucas. Eu já pedi desculpa, mano. Você quer mais alguma coisa de mim, irmão? Aê, JV tá cheatado. JV tá cheatado. JV tá cheatado pra caralho. Ah, vai tomar no atalho, velho. Ô, JV, JV. Você é doente, JV? Você é doente, mano? Oi, oi. Você é doente? Que? Você é doente? O que, cara? Você é doente? Doente o que, cara? Você é doente, moleque? Doente o que, cara? Você é doente, moleque? Doente o que? Você é doente, moleque? Você é doente, moleque? Não. Doente o que, cara? Porque, porra... Depende. Você é? O que, irmão? E transmite tela aí, então, ô JV. Vai lá. Minimiza seu jogo aí. Fechar o jogo por quê? Vai fechar o jogo. Fechar o jogo por quê? O que é? Android. Não. Android, você vai querer? Não. Fecha o jogo. Então te garanto. Fecha o jogo. JV, JV, você tá usando água, viadra. Tá bom, então. Não, tá. Tá limpão, então. Tá limpão, então. Não. Não adianta. Você tá com dois celulais? Você tá com dois celulais? Pode falar a verdade. Te garanto que não. Te garanto que não. Te garanto que não. Te garanto que não. Aí, vai. Que tá com dois celulais aqui, vai. Ativando o jogo, filha safados. Agora tá fechando o jogo. Arrasta pra cima do seu celulais. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá... Não, arrasta pra cima do seu celulais. Eu sei que é hack. Já foi. Ô, JV, JV. Arrasta pra cima. Bota os aplicativos recentes. JV. Ô, JV. Alô é foda. Pera aí que tem cara ligando, cara. Tem cara ligando. Cara ligando. Tá ligando aí? Tá ligando aí? Tem moral, viadra. Tá ligando, tá ligando. Não, mané, eu banei. Olha aqui, tá vendo? Não, eu vi, eu vi, viadé. É hack, é hack, é hack. Quem quiser ver a tela aí, minha tela. Eu vi, viadé. É hack, é hack. É hack. Finalizou debaixo, ó. Isso aqui ele tá finalizando debaixo. Esse dano vermelho é o debaixo, ó. Ó, 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 ó. Ô, JV. Ô, JV. Ô, JV. Ô, JV. Deixa eu ver o que que eu fiz. Deixa eu ver o que que eu fiz. Ô, JV. Paz, seu Rui. Seu Rui. Tá bom, Widzão, Widzão. Fala. Olha até lá, Luizão. Ai, meu Deus. Bora. Olha até lá, tá vendo? Tá vendo? Olha o veneno aqui, ó. Olha o veneno, olha o veneno. Passou do limite, véi. E moça, não avessou o veneno, hein? Olha lá, ó. Tá abrido. Dessa vez eu não fiz nada, hein? Relaxa, irmão. Olha aqui. Não, não passou. Não passou o chip. Não passou o chip. Só passou o chip pro amigo. Que coisa que é isso, cara? O cara é um... Tá vendo, Widz? Tá vendo, Widz? Que que é isso aí, viado? Já quer o hack, véi. Oi? É o hack. É o hack. A gente vem cá. Injector. Esse caralho é um pra caralho. Esse caralho é um pra caralho. A BP usei. Não, já vazou, já. Já tá de hack, já, pô. Eu tô mostrando o próprio. Ele já fez isso. Ó, ó, o Edizão, o Edizão. Dessa vez eu não fiz nada, viu, viado? Você tá vendo que eu falei. Só passou o hack, só passou. Você tá junto, você tá junto. Ó, ó. Você sabe que o cara tá junto. Mas não foi, não foi. Acabou pra ele. Caralho. Já pega o ID dos caras aí do Piva, JV, Besh e... E do Mumu. Não, não deixa mais jogar, viado. Não, cara. Sabe qual é a parada, tropa? A parada é o seguinte, mano. Se os caras estiverem jogando apostado, velho, com outras pessoas aí fora de live, fora da minha, tá ligado? Os moleques vão acabar se sujando, viado. Igual os moleques que acabou de jogar com eles, tá ligado? Se sujaram também, mano. Infelizmente. Pode não ser nada, tá ligado? Pode não ter nada a ver. Só que, mano, tá jogando com os caras que chitado. Tô mais pra astro desse momento, mesmo sem os flashes, cês olham pra mim. Fazendo história em cada linha, eu não prevejo o tempo, mas já sei meu fim.